E começou nesta quinta-feira o Trí do Pascal, que representa o final da Semana Santa, que é celebrado pela Igreja Católica. O Trí do Pascal, que celebra o final da Semana Santa, representa o conjunto de três dias celebrados no cristianismo, composto pela quinta-feira santa, sexta-feira santa e a Vigília Pascal, na véspera do domingo de Páscoa. A Semana Santa, ela começou no domingo de Ramos, e ela vai até o domingo de Páscoa. Hoje, é quinta-feira, na igreja, inicia-se o Trí do Pascal. Hoje, manhã, na Catedral, com o Dom Andinei, os sacerdotes estavam lá para renovar, e também houve a benção dos santos olhos, dos catecúmenos, dos enfermos e da Cris. À noite, em todas as paróquias, está celebrando a instituição da Eucaristia, o dia do sacerdote e o Lava Pés. Logo depois, normalmente, nas paróquias todas, tem um momento de vigília, de adoração. Umas viram à noite, aqui na Paróquia Santa de Vigília, começou, né? Agora, às sete horas da noite, às dezenove horas, e vai até às dez e trinta. O Padre Antônio Leão ainda fala sobre a programação da Sexta-feira da Paixão. Amanhã, sexta-feira, Santa, a igreja celebra a Paixão do Senhor, com a adoração da Santa Cruz. Aqui na Paróquia Santa de Vigília, convido a você, telespectador da TVC, às oito horas da manhã, a vigília, a continuação de quinta, às nove horas, vamos ter a Via Sacra, aqui rodando, aqui a rua, casa por casa. E, às quinze horas, o momento do silêncio, quando Jesus morre, né? Tudo está consumado, né? Ele se inclina por causa do amor de Deus. Ele deu a sua vida pelo projeto de Deus. Às quinze horas, temos esse grande momento da adoração da Santa Cruz e a liturgia da Paixão do Senhor. Convido a você a vir ao Vale dos Pinheiros. Convido a você a vir ao Vale dos Pinheiros.